Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso bolo de prestígio gelado. Adicione no liquidificador os ovos, o óleo, a água, o açúcar e o chocolate em pó. Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Aqui na minha tigela eu vou colocar a farinha de trigo e o batido do liquidificador. Misture. Acrescente o fermento em pó e misture mais um pouquinho. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com desmoldante caseiro. Esse desmoldante eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. Quem não tiver o desmoldante pode untar com margarina e farinha de trigo, não tem problema. A minha forma mede 30 centímetros por 25 de largura. Então eu vou colocar a massa aqui na minha forma. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus, de 40 a 45 minutos, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso bolo estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, ainda está bem quente, então agora com o palito eu vou fazer furos por todo ele. Prontinho, agora eu vou fazer a calda com vocês. Para a calda vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 100 gramas de coco ralado, um vidro de leite de coco, 5 colheres de sopa de água, um sachê de gelatina incolor sem sabor e uma colher de sopa de amido de milho. Hidrate a gelatina nas 5 colheres de sopa de água, misture. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Adicione em uma panela o leite condensado e o amido de milho. Misture. Acrescente o leite de coco E o coco Misture. Ligue o fogo. Agora eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer, até esse creme dar uma leve engrossada. Ele não vai ficar aquele creme bem grosso, ele vai ficar bem ralinho, mas é assim mesmo que eu quero. O nosso creme já engrossou. Desligue o fogo Acrescente a gelatina hidratada Eu não vou levar ela no micro-ondas nem no banho-maria O próprio calor do creme vai derreter a gelatina Misture até dissolver por completo Já dissolveu toda a gelatina Acrescente o creme de leite E misture mais um pouquinho Olha como que ela fica Agora aqui por cima do bolo Eu vou jogar toda essa calda Eu vou jogar toda essa calda Agora aqui por cima eu vou colocar o coco ralado Cubra com papel alumínio E leve na geladeira por no mínimo 6 horas Ou de preferência de um dia para o outro Nosso bolo já gelou Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Cortar um pedacinho, olha isso, que delícia, mais um pedacinho, humm. Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo, beijos!